Irmãos, se for possível, eu peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu quero falar um pouco aqui sobre a oração, a necessidade de nós nos voltarmos para Deus em oração. A partir do versículo 14, diz o seguinte. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos para que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Irmãos, quanto a esse texto, eu quero abordar três pontos importantes aqui. Eu não vou fazer aqui uma teologia comparativa. Mas eu quero, diante dessa palavra aqui, abordar três pontos importantes. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é que nós estamos cercados ou rodeados de uma realidade espiritual. A qual, meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, nós teimamos e ignoramos. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 12. Diz assim. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Infelizmente, irmãos, quando nós ignoramos a palavra do Senhor e acabamos reduzindo toda a nossa vida, tudo aquilo que, essa realidade em que nós estamos inseridos, apenas a questões materiais, psicológicas, políticas. Achamos que tudo pode ser resolvido com algum tipo de conversa amigável, com a edição de uma nova lei, de uma norma. Mas, como nós acabamos de ver aqui, as coisas não se dão assim. Nós estamos, sim, cercados de uma realidade espiritual, conforme nós vemos no texto, aquele jovem possesso. E nós devemos, em primeiro lugar, estarmos cientes disso. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, é dizer que nós, como cristãos que somos, devemos crer em Deus. E não apenas isso, crer em Deus e crer que Ele pode todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz o seguinte, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja que quando aquele homem se aproximou de Jesus, aquele pai, ele disse assim, Mas, Senhor, se o Senhor pode. E é o que Jesus respondeu. Se o Senhor pode, tudo é possível que crer. Parafraseando isso aqui, irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim, A questão que está em voga aqui, não é se eu posso. Porque eu posso todas as coisas. A questão que está em... O que está em questão aqui é, você crer? E é uma colocação, é algo que se coloca diante de nós constantemente. Muitas vezes nós meio que duvidamos, achamos que, de alguma forma, Deus não possa agir, Deus não tenha poder para nos auxiliar. Mas o que está em questão, e é isso que Jesus coloca diante desse pai aqui, é você crer? É uma pergunta que fica para você nessa manhã, meu irmão. E aquele homem respondeu, Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Irmãos, Deus, ele é Espírito, conforme nós vemos lá em João, capítulo 4, versículo 24. E a única forma de haver uma intervenção da parte de Deus, que nós chamamos de reino espiritual, conforme nós vemos nesse relato aqui, é por meio da oração. O que é o nosso terceiro ponto? Voltando lá para o relato de Marcos, capítulo 9, versículo 28 ao 29, diz assim. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, Esse tipo de espírito não pode sair, se não por meio da oração. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve. Existem situações nas quais nós, muitas vezes, nós estamos envolvidos ou nos envolvemos, que a única solução, eu repito, a única solução é a oração. Não adianta gritarmos, não adianta espernearmos, não adianta brigarmos, não adianta lutarmos com as nossas próprias forças. A gente vive num tipo de sociedade em que parece que tudo, tudo pode ser resolvido com a criação de um novo aplicativo, com algum tipo de nova revolução tecnológica. Mas as coisas de Deus, conforme nós vemos aqui na palavra do Senhor, elas não se dão assim. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ele não está impressionado com essa nossa capacidade de criar coisas, de realizar coisas, achando nós que essas são, de alguma forma, a solução para os nossos problemas. Em certas situações, meu irmão, depois de períodos de oração, Deus vai levá-lo a tomar determinadas decisões. Deus vai, e pode levá-lo a tomar atitudes específicas. Mas aí, diante dessa questão aqui, quando, então, nós podemos saber, irmãos, que devo agir, orar, orar e agir, orar e esperar? Como que eu consigo, como que é possível, nós, diante de situações, muitas vezes, complexas, que se deparam diante de nós, como que nós podemos distinguir isso? Distinguir a vontade de Deus naquele momento que nós estamos vivendo. Então, meu irmão, diante dessa realidade espiritual que nos cerca, a Bíblia diz lá em 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, orai sem cessar, ou seja, você, meu querido irmão que me ouve, que está ciente de uma realidade espiritual, que serve ao nosso Deus que é Espírito e que sabe que a única forma de aproximar-se desse Deus é por meio da oração, você não tem, em hipótese alguma, a opção de não orar. Meu irmão, você precisa orar, você precisa orar sem cessar. É por meio da oração, meu irmão, que nós nos aproximamos de Deus. Você precisa urgentemente voltar-se a Deus em oração, esteja onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, caminhando, dirigindo o seu automóvel, você precisa orar, esta é a forma estabelecida por Deus, por meio da qual você vai se aproximar dele. Quando nós oramos, meus irmãos, nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, nós nos tornamos cada vez mais cientes dessa realidade espiritual que nos cerca, o Senhor desenvolve em nós um desejo de conhecê-lo cada vez mais através de sua palavra. E, além disso, e esse ponto está muito relacionado com o culto que haverá hoje, o culto dos homens, nós estreitamos a nossa comunhão com os irmãos, inclusive com o pastor, com os líderes, que são também seus irmãos em Cristo. Portanto, irmão, eu quero concluir dizendo que nada, absolutamente nada acontecerá até que você se volte a Deus em oração. Homem de Deus, mulher de Deus, você precisa orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.